Música aos signos Falando em internet, é um negócio complicado Internet, o sucesso de internet hoje passa muito rápido A gente percebeu Digamos que um ano atrás Menonico estava estourado Com 3, 4 músicas Tu sabe que Menonico Também foi Não estou dizendo que Nem tem gente que faz alguma coisa Pelo cara, ele estoura e diz Foi eu que estourei Não tem nada a ver O Menonico, o pessoal me falou Quando hackearam aquele Instagram dele O cara mandou lá pra mim Pô, legal Aí eu fiz um vídeo e fiz uma matéria Dele Eu lembro da matéria de vocês Eu peguei até algumas coisas Pra me fazer um vídeo na época Foi eu que fiz, ele tinha 70 mil Acho que estava com 70 mil Aí eu falei com aqueles dois influencers Menor E Júnior Eu esqueci o nome dos meninos lá E o cara que cuidava dele lá Aí soltou uma matéria Meu No site foi lá pra cima Os acessos O vídeo também acompanhou E aí E ele também começou a subir A crescer O Instagram Cresceu, cresceu Aí ele pegou um trecho Daquele vídeo que eu fiz Colocou no Instagram dele Ele agradeceu O Menonico Deixou o recadinho lá Tá, beleza Passou um mês, cara A gente tentou falar com o empresário dele O cara cuidava O cara não atendia mais a gente não, velho Caramba, sério mesmo, velho? Foi, com um mês Ele não atendia E apagou o vídeo Que ele tinha colocado o meu Lá no Instagram Do Menonico Tirou, não sei o que Eu disse O que pode É, não atendia, não Não atendia Porque foi Acho que eu fiz outra matéria dele Que ele fez participação Com outro cantor lá E eu fiz uma matéria lá E soltei Aí eu ia mandar pra ele E tal O cara nunca mais Não atendeu a gente A gente segue, velho Não tem problema nenhum Eu vou te falar O cara que trabalha com mídia É foda, velho Trabalhar com esses Conhecer a galera da mídia É complicado, né? Não Tem artista que é Muito gente boa, cara Qual foi o melhor artista Que você já teve a honra De trabalhar, velho? De Cara O pessoal do Mastruz Aqueles quarteto Do quarteto lá São tudo gente boa Todos eles O Frank Eguiar Um cara sensacional Você Precisou de coisa Entrevista Não tem tempo ruim Ah, do sertanejo é Você tem o Zezé de Camargo Gente boa Esse que o Lucas fez agora Muito O Gustavo Mioto O cara A maioria Do sertanejo Não, do sertanejo São os caras Gente boa Eu mesmo Eu fui entrevistar Uma vez o Como é que é? O Eduardo Costa Eduardo Costa Lá no CD E quando é Coisa muito assim Você só pode perguntar Uma pergunta só Que tem que ser rápido Ah, beleza Só que Ele tinha acabado De terminar um namoro Lá Com uma menina Aquilo Tava todo Pessoal da televisão Não sei o que Todo mundo só pergunta Do Minha namorada Não sei o que Não sei o que Aí eu cheguei pra ele Eu queria saber Como é que chegou Pra você Aquela música Os Dez Mandamentos Do Amor Porra Ele ficou assim Cara Ele pegou e me abraçou E começou a contar a história Aí ficou todo mundo Olhando assim A galera só querendo Pegar o hype Da É Entendeu Então tem artista Que Meu É importante Você vai entrevistar um artista Pô Pega o conteúdo dele E vai pra cima Pegar algo da profissional Aí o cara gostou O cara Agradeceu Obrigado Não sei o que Hoje A gente vai muito coletivo Aí sabe Coletivo de imprensa Inclusive hoje tem Da Simone Simaria Lançamento Daqui a pouco Aí O que que acontece Ela tá lançando Uma música lá Um vi Agora um single Né Single Clipe Aí todo mundo aqui Aí o pessoal Vai perguntar assim É eu queria saber Qual o seu projeto Pro ano que vem Hoje eu duvido Que a pergunta Que você vai receber lá Vai perguntar Eu gostaria de saber Por que que vocês discutiram Lá no Ratinho Vamos perguntar isso aí Entendeu Elas meninas Tá lançando Meu Vai Pergunta em cima Daquilo cara No caso nós Pegamos pra esse lado A gente segue Esse trecho aí A lado fofoca É pra lá Mas assim Um cantor Um cantor Dentro do forró Assim que Muita gente fala mal Pô esse cara Não é humilde É desumilde pra caramba É arrogante Que vocês pensam Totalmente diferente Agiu diferente com vocês Você tem algum nome Assim em mente Que tem uma fama De Cara todo mundo Fala que Daniel Daniel Dial É mascarado Entendeu É Eu acho que ele é Um cara mais na dele Assim Eu não acho que ele É muito mascarado Não Mas ele é um cara Meio que Ele bota barreira Assim Sabe Mas eu acho que Talvez o Daniel Dial Seja o cara que mais Passa a impressão É negativo Mas é um cara positivo É gente boa demais Positiva Faz tempo que eu entrevistei Dial Até ainda Preciso Agora sim Tchau 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 Tchau